O Azores Pato Branco escolheu o PB Shopping para fazer a apresentação do novo técnico para a temporada de 2023. No ano em que o time terá o Campeonato Paranaense como foco, o técnico Tcheco foi o escolhido para comandar a equipe. O Tcheco foi jogador com passagens marcantes no Grêmio, Corinthians e Coritiba. Nos últimos três anos virou treinador e agora com o desafio no Azores Pato Branco. A minha missão com certeza é fazer um grande trabalho diante dessa grande equipe que tenho certeza que dentro de alguns anos vai ser uma grande potência no cenário nacional. Eu não duvido disso porque eu vejo a organização que tem dentro do seu CT, dentro das suas categorias de base, dentro do seu propósito, numa cidade que respira futebol, respira o esporte. Por três temporadas ele conseguiu buscar nas equipes que ele passou o calendário nacional e é nesse sentido que a gente buscou o nome dele e tem a alegria de contar com ele para que a gente possa fazer um grande trabalho e quem sabe chegar a uma final de Paranaense que é um dos objetivos nossos. O Paranaense 2023 irá começar no dia 15 de janeiro. O Azores fará cinco jogos em casa e seis fora na primeira fase. O elenco já está sendo montado. A maioria dos jogadores que foram emprestados vão retornar. Vejo que não tem necessidade de fazer um elenco grande porque o tiro é curto, quatro, cinco meses de campeonato. Então precisamos fazer um elenco qualificado. Dentro disso tem algumas posições que a gente necessita realmente de se reforçar. E esse reforçar não diz necessariamente ser titular, mas vai brigar e vai concorrer diretamente para uma posição que faz equilibrar as posições dentro do nosso elenco. E aí tem realmente um time forte. Segundo a direção, vários jogadores que foram emprestados devem voltar ao time. O objetivo para a próxima temporada é levar o Azores de novo para um calendário nacional, como Copa do Brasil e Série D. Tem alguns atletas que estão jogando Série A e Série B do Brasil, então a gente tem que aguardar mais duas semanas o término para ver se os clubes exercem a opção ou não de compra. E caso os atletas voltem, são atletas de alto nível, estão jogando Série A e Série B. E aí a gente busca opções dentro do mercado. A gente está olhando com muito carinho o retorno do Fabrício Oia, que era a nossa camisa 10. O tia gosta muito. Então a gente está buscando as melhores opções do mercado de novo. Após a apresentação, o Azores já confirmou que a nova comissão técnica inicia os trabalhos em 23 de novembro. E os jogadores se apresentam no dia 28. A tabela do Paranaense será divulgada pela federação na próxima semana. O Azores seguirá mandando os jogos no estádio Os Pioneiros. A gente é de Pato Branco, o nosso nome leva a bandeira de Pato Branco, leva o nome de Pato Branco, o nosso escudo. E é com esse tuito que a gente quer fazer um time competitivo para Pato Branco ser ainda mais valorizado no esporte, não só estadual, mas como a gente fez nesse ano, no esporte nacional.